Live agora é no Facebook Game. Conheça o nosso canal no terceiro link da descrição. Se junte ao nosso Discord. Lá já somos para mais de mil pessoas. Conheça o nosso Discord no segundo link da descrição. Bem-vindo, Squad. Opa, molecada, beleza? Rapaziada, estou fazendo aqui um sorteio de um Light Pass para vocês. É um Light Pass com mais 25 levels acima do que você já está. Se você quiser participar, rapaziada, é só chegar no primeiro link da descrição. Boa sorte. Fala, galera. Beleza aí? Rumorov aqui para mais um vídeo. Mais um vídeo aqui de PUBG Lite, aqui na versão de computador. Pessoal, seguinte. Hoje eu vou estar passando aqui para vocês item a item, né? Tudo que eu tenho na minha conta oficial. A conta aqui foi banida, mas foi desbanida graças ao Odin, tá? Então, muita gente me pergunta para eu estar mostrando os meus itens de arma, roupas, skins. Então, eu vou estar fazendo um vídeo especial para vocês sobre isso. Desde já, conto muito com o seu like. Deixe um comentário aí para sugestões de vídeos. E ative o sino. Vídeo todos os dias entre 11 horas e meio dia. Beleza? Agora, vamos para o vídeo. Vamos lá, molecada. Eu estou até sem can aqui para vocês estarem analisando aí a minha conta com mais perfeição, tá? Vocês estão vendo aqui que o que vai apresentar hoje para vocês é a lagosta, mano. Eu demorei muito para pegar essa roupa completa. Eu tenho ela completa. Tenho a parte do dorso, né? Do corpo, da cabeça. E tenho o garfo gigante, tá? Mas, então, vamos lá. Vamos aqui em Tier. E vamos analisar as roupas que eu peguei agora nessa temporada, tá? Deixa eu tirar isso da cabeça dele. Pelo amor de Deus. Tem aqui agora essa roupinha aqui que eu peguei há pouco tempo no novo passe. Para quem não sabe, eu estou fazendo um sorteio, tá? Com o novo passe de batalha aí. É só você clicar no primeiro link na descrição para você ser redirecionado ao link do sorteio, tá? Então, vai lá e não perde tempo, molecada. Essa roupa aqui eu vou até aplicar e vou jogar com ela. Porque tem essa luva aqui que é irada, mano. Cara, eu sou muito fã de luva e de calçado. Muito. Tem essa roupa aqui que é bem legal também. Com essa luvinha aqui. Um pouco mais simples, porém, a roupa em si é bem mais extravagante, eu acho. Maneiro a roupa dessa sim. Esse short aqui eu não curti muito, eu achei bem simples. Poderia ter pelo menos uma luva, sei lá, alguma coisa. Mas, enfim, vamos continuar. Essa roupa aqui é muito legal, eu gosto pra caramba dela. Aqui eu acabei de tirar. Esse aqui do mapa viking, mano. O cara fica igual um ninja camuflado na neve, tá ligado? Muito maneiro. Essa máscara aqui é bem interessante, porém, eu estou com uma outra que é melhor, que é essa daqui, ó. Essa máscara aqui, ela é bem maneira, mano. Eu quero uma que ela brilhe ainda, mas eu não tenho nível pra pegar ela ainda. Tem calças básicas, normais, né? Tem o... cadê? Esse tênis aqui que eu também peguei naquele evento lá. Tinha essa blusa aqui, tinha aquela calça aqui em cima. Tinha esse tênis e esse tênis. E tinha mais uma coisa pra cabeça que eu não me recordo. Essa aqui é muito irada, mano. Eu gosto muito dessa skin. É a que eu estou mais jogando hoje, né? Estou pensando até em jogar mais o modo TPP para estar podendo brincar mais e poder ver mais a skin, né? Porque no modo SPP você vê só a luva. Então eu quero jogar mais o TPP para estar podendo jogar e visualizar as skins que é tão difícil de você conseguir conquistá-las. Essa aqui, mano, eu particularmente não curti não, tá ligado? Por quê? Porque essa e essa são iguais. Então muda só a cor da meia. E é igual essa daqui também, praticamente, né? Tem uns detalhezinhos aqui e ali. Eu não curti. Essas roupas aqui são roupas básicas, né? Que você abre 300 bilhões de caixinhas e acaba ganhando elas. Eu tenho até que vender muitas delas aqui. Vamos agora para as armas. Já nas armas, pessoal, eu tenho bastante coisa interessante aqui, ó. Essa aqui foi uma skin gratuita, tá? Para quem não sabe, ela foi gratuita. Ela foi uma das... Uma das não, né? O primeiro evento de final de semana que eles estavam fazendo no começo. E você poderia ganhar essa. Essa cá. É... Uma calça e um casaco. O primeiro casaco que tinha luva lançado aqui no Brasil. Foi bem interessante. Essa skin aqui, eu particularmente não gostei muito dela. Porque tem esse detalhe aqui azul. Se pudesse ser toda branca e laranja e preta, seria muito maneiro. Mas, né? Vamos seguir aí. Tem aqui também essa cara aqui, que é bem interessante. Tá vendo? Ela é muito mais bonita dessa cor. Aqui até vai. Ela tá um pouquinho legal. No final, ela não poderia ter esse azul, tá ligado? Eu não gostei do azul. Tem essa AK aqui, Dia das Bruxas. Eu acho ela bem bonita também. Porém, eu tô usando uma bem colorida, né? Que é a Rockstar, se não me engano. Estrela do Rock. Essa aqui era uma arma que tinha... Que era dos parceiros. Olha o que é dos parceiros. Mas, depois, eles colocaram no evento. Então, perdeu um pouco o sentido de ser diferente, né? Porque todo mundo tem ela hoje. Então, eu parei de usar ela e comecei a usar essa daqui, ó. Que todo mundo tem também, mas... Ela é mais... Sei lá, velho. Ela tem mais detalhes, sabe? Ela não é tão simples igual essa daqui. Essa AK também. Essa aqui você consegue achar no mercado do jogo, tá? Até hoje. Essa aqui também foi uma das minhas primeiras skins. Essa M4 aqui também, ó. Eu tava usando ela há pouco tempo. Só que eu tô usando o outro lá de baixo. Eu vou mostrar pra vocês já. Ah, não. Tô usando ela lá de baixo, não. Tô usando a da nova temporada. Tá ali embaixo também, é. Tá ali embaixo. Essa aqui também foi gratuita. Essa foi gratuita. Foi na quinta. Essa foi na... Sexta, eu acho. Essa foi no sábado. E essa pistola foi no domingo. Foi um kit camo que eles fizeram. Também tudo gratuito. Eu peguei gratuitamente também. Essa aqui eu peguei numa caixinha. Alg. Só que é difícil jogar com alg, né, mano? Tem que pegar um drop. O drop tem que ter alg. Enfim, é bem complicado de você tá achando. Essa arma aqui eu peguei também. É bem interessante. Eu achei ela bem legal. Uma berry. Natal, né? Referente ao Natal. Chamaram Natal Charmoso. Tem uma skin de Vector que eu nem sabia que eu tinha. Tô vendo agora. Tem esse garfo que é o combo lá da lagosta que eu falei pra vocês. Tá vendo? Fica no maior garfão na mão. Ele remete ao pé de cabra, tá? A espada samurai, logicamente. Que eu acho a melee mais top, né? Eu gosto muito da cultura japonesa. Ele tá segurando um pouco errado a espada, né? Tá um pouco zoado isso aqui. Porém, a espada é muito legal. E eu gosto muito, né? Do Japão. Tem aqui também essa... Tigre, né? Essa M4 Tigre. Tem essa aqui também. Bem legal. Parece a do Brasil, né? E tem a que eu tô usando atualmente. Cada nova temporada. Ela parece mais moderna, mais futurística, né? A Urbano Neon, né? Urbano Neon. Bem interessante. Daqui, pessoal. As armas pagas, né? Do passe de Elite, logicamente. Foi essa. 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 Essa foi na caixa, mas eu brilho de graça. Então, não conta. E essa aqui, mano. O resto foi tudo skins juntando moedinhas, né? E ganhando dos parceiros. Essa aqui é uma também dos parceiros. Tá vendo? Então, assim. Eu tenho bastante coisa interessante aqui. Eu, como sou parceiro do jogo, eu recebi o primeiro Light Pass agora. Mas, antes de ter esse Light Pass, eu não tinha nenhuma skin paga, né? Mas, eu tô fazendo um sorteio pra vocês. Se vocês quiserem participar do sorteio, também. Link na descrição, não esquece. Aqui tem os equipamentos. Ficos, eu não tenho nenhum. Emotos, eu tenho alguns também, aqui, ó. Tenho esse. Tenho esse. Tenho esse. Essa. Que é o mais legal. Que é o mais gosto. Tenho a voz, que eu não configurei isso ainda, porque eu não uso. Itens. Tenho aí o primeiro evento. Primeira semana da moeda do frango. E a aparência dos personagens aí, que eu jamais mudo, né? Eu deixo esse japonês aqui bolado. Beleza, moleque? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou da minha conta, por favor, deixa um like aí. Deixa um comentário. Porque assim que eu tiver mais itens aqui na minha conta, eu vou estar passando pra vocês aí, tá? Vou tentar fechar esse... Pelo menos fechar eu não vou conseguir, né, mano? Mas eu vou estar tentando aí, ao máximo, pegar bastante itens aqui, fazer as missões, pra estar conseguindo pegar a roupa que eu quero mais, que são essas roupas aqui, ó. Quero muito essas roupas, hein, mano? Beleza, moleque? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu. Falou. Até mais. Fui.